Ricardo Lima terá segunda oportunidade como titular nesse Goianão na defesa do Vila Nova. O primeiro jogo como titular foi na derrota para o Iporá, que na oportunidade não tinha vencido nenhuma partida e tinha acabado de ser goleado pelo próprio Vila Nova. Agora, o time colorado tem o já rebaixado Goiatuba pela frente e o defensor sabe que é preciso estar atento para não ser surpreendido, como aconteceu na ocasião diante do Iporá. Eu acho que a gente tem que redobrar a tensão, né, cara? Se jogar contra um time assim, já rebaixado, às vezes, com certeza os caras jogam com um pouco de falta de responsabilidade, né? Assim, jogam mais solto, mas porque, como já está rebaixado, né, cara? Às vezes não precisa mostrar tanto, mas para nós é um perigo, a gente já passou por isso, né? A gente jogando contra o Iporá mesmo, a gente teve uma derrota lá, por exemplo, ganhamos aqui em casa num resultado elástico e fomos lá com o time mesclado, mas chegar lá, jogar tranquilo, jogar com a tensão redobrada e sair de lá com os três pontos. É isso que interessa para o Vila Nova. Ricardo Lima ganha a oportunidade como titular por conta da suspensão de Renato e o zagueiro valoriza a oportunidade. É uma oportunidade única, né? A gente também sempre brinca aqui que o quanto difícil é você substituir o Renato, né? Um jogador muito regular, mas para mim é um prazer jogar ao lado do Donato, cara. Um cara que eu venho aprendendo bastante ao lado dele, do lado do Renato também. Com certeza eu vou dar meu máximo nessa partida para poder mostrar para o professor também que ele pode contar comigo. E estou tranquilo, cara, tranquilo para essa partida aí. Quero dar o mesmo olhar sempre. Ricardo Lima formava a dupla de zaga com o próprio Renato na Aparecidense no Campeonato Goiano do ano passado. Agora, como reserva na Vila Nova, Ricardo Lima exalta a qualidade do companheiro, respeita a atual dupla que vem atuando, mas mira a titularidade. Primeiramente, o Igor sabe o respeito que eu tenho por ele, por todos aqui, né? O Renato é meu parceiro, meu irmão. E o Donato também. Então, minha cabeça está muito tranquila quanto a isso, cara. O Igor sabe que eu trabalho muito, que eu trabalho forte, que eu nunca vou ficar de emburrado, de cara feia com ele, nada. E isso também, não que eu esteja satisfeito com a minha posição hoje, né? De ser reserva, mas a minha postura não vai ser diferente, cara. Eu vou estar sempre preparado quando o Igor optar por mim e por eu jogar. Vou estar sempre preparado para dar o meu melhor com a camisa do Vila. No ano passado não foi diferente também, onde eu não tive muitas oportunidades, mas a postura sempre foi a mesma, cara. Sempre me dedicando, sempre dando o meu máximo para a hora que eu tivesse a oportunidade, assim como chegou na Copa Verde, eu pude demonstrar. Isso levou a que eu renovasse o meu contrato aqui, né? Então, com certeza, esse jogo é mais uma oportunidade para me mostrar e preencher ali o espaço onde o Renato não vai jogar, mas tentar deixar no mesmo nível, né?